Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fazer uma escavação aqui do Madoca Fazer uma doca do Galpão Pra quem não sabe né galera, a doca de Galpão é onde os caminhões encostam nos Galpão né, pra fazer o carregamento da mercadoria De carregar, carregar, descarregar né O Galpão gosta que o asfalho do caminhão fique na altura do piso do Galpão né Pra quem não sabe o que é a doca né, é isso aí Mais ou menos isso E aqui, estou fazendo, a gente fez o terreno aqui do Galpão Daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês aí Hoje foi feita a marcação de onde vai ser o Galpão né, e onde vai ser a doca, eu vou escavar a doca hoje Vou fazer o acesso do caminhão aqui ó O caminhão encosta melhor aí O nível da doca galera, a doca termina nessa estaquinha ali né, mas o nível dela é essa estaquinha de cima ali ó Aqui é o nível que ela vai ficar, que eu vou escavar ó Vou fazer um acesso aqui pros caminhão né, o caminhão vai subir de recta Vou ajudar ali na frente uns fios de energia Se eu não me engano é 9 metros que tem a entrada da doca aqui E aí E aí Deaf Vou tirando o material fruto aqui E vou explicando pra vocês aí galera O que eu tô fazendo aqui Como é que vai ficar né Provavelmente eu vou tentar fazer Os vídeos O vídeo só vai ficar muito Comprido né Pode ser agora do início e depois Vamos ver se eu faço mais um Pra ficar o serviço meio dividido Pra não ficar muito Muito no vídeo só Fazer o começo e o final aí E aí E aí Bem na entrada aqui vai ter uma boca de louco aqui pra dar aquela moral aí né Dar aquela atrapalhada Bem na entrada do galpão do cara vai ter que comer aqui, vão ter que mudar essa boca de louco aí Fazer outra, certo? Horrível galera Vamos ver essa estaca ali ó O pé da estaca é o nível O nível aqui da profundidade que eu tenho que escavar aqui O nível é de lá, de lá até a lateral alfimétrica Aqui é outro nível também ó O pé da estaca é o nível da escavação Mas não é assim Marysa E como tem essa caixa aí, pessoal, essa boca boba aí, ó, não tem como botar o caminhão nesse lado, né, só aqui onde é que o caminhão tá, e vou adiando o material aqui pra sempre colocar ele no mesmo lugar aí, dá pra trabalhar com o caminhão tá do outro aí, ó, guia de acesso aqui, ó, pra chegar no limpo que pisa e vou, ó, a estaca azul aqui, pessoal, é um rumo, né, tem como não pode escavar diretamente no rumo. Foi em quase 50cm e vou fazer um taludzinho aqui, até a hora que for feita a construção do muro aqui, né, botei um murozinho, daí depois cava a caixão, né, e eu botei uma cordinha ali, ó, 50cm do rumo, né, a doca vai até ali atrás, onde é que eu botei a caixa aqui, olha lá, até naquela estaca aqui, até nessa aqui, e aqui, ó, aqui nesse canto aqui vai ter uma subida, pessoal, e aí provavelmente vai estar num outro vídeo. Esse aqui eu vou iniciar aqui na doca e no próximo vídeo ali provavelmente eu vou estar fazendo essa subida ali. E aí vai ter um acesso pelo lado da doca, pra veículos pequenos, né, que mostra os caminhões, só vem com o caminhão de ré aqui, né, provavelmente não vai ter aquela boca do logo lá, ó, que vai ser mudado, e os caminhões sempre vão entrar de ré aqui no golpão, e ali pelo lado um acesso pra veículo menor. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos fazer um lado do vizinho aí, uma inclinaçãozinha, né, só pra preservar o rumo, o terreno do vizinho. O serviço de escavação de doco é esse mesmo, pessoal, tem algumas medidas, né, tem que respeitar o rumo de lote, como aqui é um loteamento, tem que respeitar, né, não pode mexer dentro do vizinho aí, sem autorização do vizinho. Aí, no momento, quando ele for fazer a muretinha, ele pode escavar no rumo e fazer um look de concreto aí, né. Então, vamos lá. Do lado de cá, pessoal, aqui eu já posso cavar caixão porque é o terreno dele, não tem... A divisa dele aqui é lá na frente, né, lá na casa de estaca azul, ó, então aqui eu posso cavar caixão já porque se você conseguir esbarrancar, é o terreno dele. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um bom, vai, vamos lá. Um bom, vai, 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 vai. E depois tudo vai ter uma troca de material, né, vai ser feito um reforço na entrada ali. A hora de entrada, de pegada, é a escavação da doca pra ver se fazer, ó, ó. Vai ter um gosto, tá? Vai ter um gosto. Vai ter um gosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer essa escavação, né, daqui atrás aqui, ó. Próximo vídeo, prometo, eu já vou fazer a subida aqui com a doca já pronta, né. Beleza, galera? Se gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreva no canal aí, beleza? Valeu, tamo junto, abraço.